E minhas amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, tá eu e minha princesa Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade, deixa o like e comenta Viu? Coração pra vocês É isso aí meus amigos, aí nós tamo aqui né, com o nosso transporte aqui, nossa bicicleta Aí nós vamos ali ver se eu acho ali um sorvete ali né, pra me comprar, pra me dar ela tomar um sorvete, tá bom meus amigos? Aí Jazinho eu mostro pra vocês aqui mais um pouquinho aqui da nossa cidade ali, a pracinha A gente tomando sorvete, tá bom meus amigos? Aí eu queria agradecer mais uma vez aí, cada um de vocês aí que é inscrito no nosso canal Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês né meu amor? Sim gente! E queria pedir mais uma vez, cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam tá se inscrevendo meus amigos E deixa no joinha aí pra tá nos ajudando, tá bom? Aí nós vamos lá meus amigos Tô aqui na nossa bicicleta aqui né, com o nosso milho de transporte Aí eu vou lá na pracinha lá, com a nossa princesa aqui Pra ver se eu acho algum sorvetinho lá pra gente tá tomando, tá bom meus amigos? Aí meus amigos, tamo indo Pra nossa veteria Ver se a gente acha algum Alguma casquinha de sorvete pra tá tomando É porque é um pouquinho de longe de onde nós moramos né meus amigos Daqui a pouquinho a gente tá chegando lá Aí meus amigos, como é que tá o tempo aqui ó Aí meus amigos, olha o tempo aqui no Goiás Parece que tá querendo dar uma chuvidinha né Agora é quatro e pouco da tarde né Hoje, domingo E é isso aí meus amigos Tá animado meu amor, tomar um sorvete? Sim! É isso aí meus amiguinhos, aí daqui a pouquinho nós estamos chegando lá, tá bom? Aí se deixa o like aí pra nós aí e compartilha, tá bom meus amigos? Aí daqui a pouquinho a gente tá mostrando nós chegando lá na sorveteria, tá bom? Olha lá meus amigos Aí vamos andar mais um pouquinho até nós chegamos lá, tá bom? Aí meus amigos Aqui é o mesmo caminho que a gente vai pra feira meus amigos Aí nós temos que ir lá na pracinha lá ver se Se acha a sorveteria aberta Aí daqui a pouquinho nós chegamos lá, tá bom meus amigos? Aí meus amigos A gente tamo chegando na feira já né Aí a gente A gente vai lá pra Na pracinha ver se a gente Consegue tá tomando um sorvete Aí isso aqui meus amigos ó Isso aqui é mais uma escola Aqui meus amigos Isso aqui é É mais uma escola Estadual do estado de Goiás né Essa aqui não é municipal não, é estadual Aí Na frente dela Ali meus amigos Na frente dela que é a feira né De domingo aqui Aí esse espaço aqui tudo é a feira Aí terminou a feira Ó meus amigos Já é quatro e pouco da tarde Aí você desculpa aí o barulho meus amigos Que vai fazer um barulho ali das músicas ali né Porque quando termina essa feira aqui Aí eles ficam fazendo Fazendo festa ali com música ao vivo né Aí meus amigos Esse espaço aqui tudo era da feira ó Aí tiraram as barracas já ó Ficou só sujeira aí ó Aí ali ó Então tá aquele movimento ali é É É É um forró que eles fazem né Todo domingo Aqui isso aqui é a escola meus amigos Aí em frente dela tem essa Essa feira né Ali ó Tá aquele O Cadí gente ali é É festa né Com música ao vivo que eles fazem lá Aí meus amigos Aí ali é a outra feira A feira coberta ó Aí meus amigos Aí isso aqui ó Isso aqui é uma Aqui perto da feira ó É uma Uma secretaria né Ó Quer ver ó A secretaria de saúde ó Já fica bem aqui pertinho ó Na feira Não sei se dá pra ver ó Secretaria Municipal de Planaltina de Goiás Aí aqui tem esse espaço aqui Que é aqueles farrasfeiras né Aí já tem um rapaz Varrendo ali ó E ali onde tem aquele bocado de gente lá é É música ao vivo né Não é de Das pessoas beberem Se divertir Ó lá meus amigos Aí esse espaço aqui tudo Era Tinha barraca ó Olha lá ó Aí aqui é a outra feira ó Onde vocês tá vendo É a feira coberta Aí já assim eu mostro lá Para vocês meus amigos Chegando lá na Na sorveteria Tá bom meus amigos Minha princesa tá aqui animada né Minha amor Sim Só esperando a hora Tomar um sorvete né Sim gente É isso aí meus amigos Aí Jazinho eu mostro para vocês Tá bom Continue com a gente aí E Jazinho nós chegamos lá na sorveteria Tá bom meus amigos É porque é um pouquinho longe né Da onde nós moramos Da sorveteria Mas Jazinho nós estamos chegando lá Tá bom Olha aí meus amigos Aí aqui é a feira coberta né Aí ali é a padaria Também na esquina Aí meus amigos Aí como hoje é domingo né Aí não tem muito movimento de carro De pessoas Movimento de pessoas mesmo é só Ontem tem aquelas festas ali né Que as pessoas ficam lá bebendo Se divertindo Aí Ou na sorveteria às vezes né Tem gente que gosta de levar as crianças né Pra tomar um sorvetinho Aí essa aqui é aquela loja né Meus amigos Aquela loja de roupa né Que é de 18 reais Qualquer peça É o preço único né Aí a sorveteria tá lá na frente ali Meus amigos ó Jazinho eu mostro para vocês Tá bom meus amigos Aí aqui é Aqui é a câmara dos vereadores Meus amigos De Planalpina De Goiás Aí aqui é uma pracinha Aí depois da pracinha A prefeitura E aqui é onde vem de sorvete Ó meus amigos Deixa eu parar a bicicleta aqui Meus amigos Aqui meus amigos Aqui é uma pracinha ó Aí Eu vou colocar A bicicleta aqui Minha princesa já desceu né Sim Só pra Esperar tomar o sorvetinho né É Deixa o like Gente É isso aí meus amigos Aí tá ali a sorveteria ó Aí nós vamos lá pra comprar o sorvete agora Tá bom meus amigos Se inscreve no canal Se inscreve no canal e deixa o like Viu gente Comente É isso aí meus amigos Aí quem não é inscrito no canal né Eu convido a cada um de vocês a estar se inscrevendo E deixa o joinha aí pra gente Pra tá ajudando o canal da gente Tá bom meus amigos Aí eu vou comprar o sorvete ali agora Pra gente tá tomando Tá bom né meu amor Sim Aí a gente vai lá agora Eu vou deixar a bicicleta aqui A gente vai lá comprar o sorvetinho agora Tá bom meus amigos Aí meus amigos Minha princesa tá animada aí ó Aí eu vou comprar o sorvete Olha meus amigos As variedades de sorvete ó Aí tem uma galera aqui Todo mundo tomando sorvete ó O povo tudo animado Olha meus amigos As crianças Aí eu vou comprar o sorvete agora O que minha princesa tá tomando Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês Tá bom meus amigos Fica aí tá bom meus amigos Eu vou comprar o sorvete aqui agora Já a gente tá mostrando pra vocês Tá bom Olha lá o sorvete aí ó Vários tipos de sorvete A minha princesa aí Só esperando o sorvete né meu amor Só olhando os preços aí É isso aí meus amigos Aí você se inscreve no canal Que não for inscrito Tá bom Aí compartilha aí pra Pra tá ajudando o canal da gente Tá bom meus amigos Aí eu vou esperar o sorvete agora Aí já eu tô mostrando pra vocês Tá bom Olha meus amigos A gente tá aguardando né Porque é pela senha né Aí tem muita gente aqui também né meus amigos Aí a senhazinha lá em cima ali ó Aí tá no 98 ainda né Aí a nossa é a 99 A gente vai esperar A cara do minha princesa Que é ansiosa pra tomar o sorvete né amor A gente vai esperar Já já assim a gente mostra pra vocês Tá bom meus amigos Tá bom meus amigos Olha meus amigos Já compramos né Já compramos né O sorvetinho dela aí Né meu amor Pra um lugarzinho pra gente sentar Tomar um sorvete Aí também a princesa aí A Gabriela só no sorvetinho né É E é isso aí E é isso aí meus amigos Queria pedir mais uma vez aí A cada um de vocês aí que não são inscritos no canal né Que vocês possam tá se inscrevendo Aí vocês deixam o joinha aí pra gente Pra tá ajudando o canal da gente Tá bom meus amigos Aí tem umas pessoas bem ali embaixo Ali embaixo ali também Na outra praça ali ó Acho que tá tendo alguma coisa da igreja católica né Aí já assim nós vamos mostrar lá O movimento lá pra vocês também Tá bom meus amigos Tá muito bom viu gente O sorvete É isso aí meus amigos Eu agradeço muito Pelo apoio Pelo carinho de cada um de vocês aí No nosso canal Tá bom meus amigos Aí eu quero pedir mais uma vez aí também A cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Meus amigos Que vocês Que vocês possam tá se inscrevendo né E faça parte da nossa família também Tá bom meus amigos É porque juntos nós somos mais fortes tá bom E com fé em Deus vai dar tudo certo A gente não vai desanimar momento algum Tá bom meus amigos Aí eu vou esperar aqui mais um pouquinho aqui né Também a princesa a Gabriela Pra ela tomar o sorvetinho dela Aí já as inovamos pra casa Tá bom meus amigos Olha os passarinhos aí bonitinhos Meus amigos Olha pra vocês viram meus amigos Os bichinhos passeando na praça também Olha meus amigos A minha princesa tá aí só no sorvetinho dela Tá animada né Sim Isso aí É isso aí meus amigos Aí nós vamos pra ali agora meus amigos Ali em frente a igreja ali na católica Pra mostrar pra vocês tá bom Olha meus amigos Aí isso aqui ó A prefeitura aqui da Da nossa cidade né A gente tava bem ali naquela pracinha ali ó Aí Aqui é a prefeitura ó Da nossa cidade Nós tamo atravessando A Gabriela ali terminando de comer o sorvetinho dela Uhum Aí meus A boca da minha princesa Como é que tá Tá bom o sorvete amor? Uhum Ah que bom E ali na frente ali meus amigos Olha lá Tem um bocado de gente lá na frente lá ó Acho que é alguma coisa que Parece que eles tão treinando né meus amigos Pra Pra quadrilha né Aí meus amigos Isso aí é a prefeitura ó Ó Tem uma placa lá dentro lá Aí por aí que o prefeito entra lá pra dentro Aí meus amigos ali ó É a igreja católica né Daqui da nossa cidade A igreja é bem grande ó Aquele povo ali que tá debaixo daquela tenda ali Aquelas pessoas ali é Estão Treinando né Pra quadrilha ó Tá treinando lá ó Aí aí esse prédio grandão aí ó Esse prédio grande Onde tá cercado aí Aí é o fórum né Aí aqui Estão treinando E ali aquele prédio Esse grandão aqui meus amigos Ó Esse aqui ó É a igreja católica Aí o povo tá animado aí ó Os ôibus ali ó Acho que eles treinaram Acho que já vão embora já né Que tão entrando no ôibus O povo tudo animado Treinando Pra dançar as quadrilhas deles né Que é a festa junina né meus amigos Aí eles vão dançar a quadrilha né Aí tá a Gabriela aí animada né Gabriela E é isso aí meus amigos A igreja ali ó Aí o povo já tá entrando no ôibus já E a Gabriela ali Só coreano né Gabriela Olha meus amigos O povo tudo treinando né Terminou de treinar com a Brila Agora tá indo embora né Vai entrar no ôibus Aí a Gabriela tá ali brincando ali Aí a gente já Vou mostrar a pracinha ali Mais um pouquinho para vocês meus amigos Mostrar a pracinha lá pra vocês Mais um pouquinho Olha meus amigos Aí tamo chegando aqui na pracinha Ali é a pracinha ó Que eu mostrei para vocês Olha meus amigos Tá o movimento a hora dessa né Que as pessoas trazem as crianças né Para brincar um pouquinho Aí meus amigos Tem tipo um Campinho de areia ali né Que eles fizeram ali ó Para as crianças tá brincando Aí Aí eu tô mostrando para vocês Tá bom meus amigos Aí eu quero pedir mais uma vez Quem não é inscrito no canal meus amigos Que vocês possam estar se inscrevendo né E Deixando um joinha pra gente E compartilhando Para que outras pessoas Possam estar vendo o conteúdo da gente Tá bom meus amigos E com fé em Deus Vai dar tudo certo E eu peço que Deus abençoe A cada um de vocês meus amigos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelo apoio De cada um de vocês aí Que tão mandando as As mensagens pra gente meus amigos Apoiando a gente Ali ó Onde tá aquela barraca ali meus amigos Tem umas caixas grandes de som lá Ali meus amigos Tem umas caixas de som Aliás daquelas pessoas que Fica cantando né Cantando aquelas músicas Um desafiando o outro né Aquelas músicas Acho que é rap É reggae Eu não entendo né Como é que é aquelas músicas Que eles ficam treinando né Um brincando com o outro Gente É batalha de rima É isso mesmo Minha filha falou É batalha de rima né É isso mesmo Aí eu vou Colocar minha bicicleta aqui Meus amigos Eu transporto aqui Aí meus amigos Esse é nosso transporte né Aí Esse é o vídeo nosso aí meus amigos Eu queria agradecer mais uma vez O carinho O apoio de cada um de vocês Essa minha princesa aí Deixa o like Viu gente Comenta Viu Tchau Beijo É isso aí meus amigos Aí tá eu aqui né A minha esposa não Pôde vir com a gente né Porque a gente tá de bicicleta Aí já tinha dia Já que eu tinha prometido O sorvete pra minha filha né Porque sempre quando ela se comporta Na escola aí eu faço a prometa né De dar um sorvetinho pra ela Alguma coisa assim Pra tá incentivando né Aí hoje foi o dia De eu pagar a promessa minha Que eu fiz a ela né Trazer ela pra tomar um sorvetinho dela E E é isso aí meus amigos Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês E Quero pedir mais uma vez A cada um de vocês Que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E Abraça a gente Tá bom meus amigos Faça parte aí da família da gente Tá bom E é isso aí meus amigos Esse é o nosso canal né Felipe Gabriel Aventuras É E pra ficar melhor meus amigos Só falta vocês Só falta vocês Fui